Nem parece a mesma criança que conhecemos quatro meses atrás, que não saía da cadeira de rodas. Hoje ele está muito mais ativo, faz questão de andar com as próprias pernas e mantém no rosto aquele sorriso de sempre. Ele está indo para a escola, ele voltou agora há pouco tempo das férias, continua com as atividades dele, aprendendo. Ele está na fisioterapia também, que ele faz fisioterapia duas vezes por semana na casa de apoio. E ele está indo super bem lá, ele faz eletroestimulação para estimular a bexiga e tudo mais. A esperança que move o menino de quatro anos, portador de mielomeningocele, é a opção de um tratamento contra a doença, utilizando células-tronco fora do país, que no início seria na Tailândia, mas agora ficou mais perto do Brasil. No Paraguai a gente descobriu através de internet, a gente continua pesquisando formas e tudo mais, e descobrimos que uma família brasileira foi ao Paraguai fazer um tratamento de células-tronco para uma criança. Então a gente foi em busca dessa clínica, está aqui no Paraguai, está do lado do Brasil, e fomos tirar a dúvida, fomos lá, marcamos uma consulta no Paraguai. Em visita à clínica, os pais do garoto puderam conhecer as instalações, e principalmente as técnicas a serem usadas no futuro paciente. São exatamente as mesmas da Ásia, com uma vantagem. Se antes o custo seria de 180 mil reais, agora baixou para 136 mil. E agora que surgiu essa nova possibilidade, a família tem pressa. A intenção é viajar até o final desse ano. Até porque, em dezembro, chega mais um menino. A Alessandra está grávida do terceiro filho. Pelo carinho que Biel tem com o irmão mais velho, João Vitor, de 7 anos, imagina só como será com o caçula. Quem vai cuidar de quem? Ele vai cuidar de você, ou você vai cuidar dele? Eu vou cuidar dele. Oh, meu Deus do céu. Você está feliz, então, que a família vai ficar maior? Sim. É mais bagunça, né? Sim. Eu amo você. Eu amo você. É, amor não vai faltar. Aliás, isso ele tem de sobra, dentro e fora de casa, por onde ele passa. Ele não obedece?